Rio, amanhã desta terça-feira na região do Complexo do Rola e da Comunidade de Antares, em Santa Cruz, zona oeste do Rio, começou com a operação do Comando Conjunto. A ação ocorre em apoio à Secretaria de Estado de Segurança, e no contexto das medidas implementadas pela Intervenção Federal na Segurança Pública. Lei a mais na operação, a Polícia Militar está responsável pela verificação de denúncias de práticas criminosas e controla vias existentes na região. Já a Polícia Civil cumpre mandados judiciais. As ações da Forças Militares visam a realização de cerco, estabilização dinâmica das áreas e remoção de barricadas. Também são feitas revistas de pessoas e de veículos, bem como a checagem de antecedentes criminais. Algumas vias e acessos na região poderão ser interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, oportunamente, com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos. Participam da ação 1.900 militares das Forças Armadas, 140 policiais militares e 45 policiais civis, com apoio de meios blindados, equipamentos de engenharia e aeronaves. As tropas também fazem a distribuição de folhetos impressos, como forma de solicitar a colaboração da população. São oferecidos dois canais um telefone para denúncias anônimas 2.253 a 1.177 e um e-mail para dúvidas, reclamações, comentários e sugestões ouvidoria.intervencal.com.arroba.cml.eb.mil.br Paralisação do BRT na região Os Tiroteios na região de Santa Cruz, no trecho da Avenida Cesário de Melo, causa um reflexo direto na circulação do BRT. O Serviço 17, parou, desde o começo de agosto, nove vezes, decorrente da guerra entre facções que ocorrem no complexo do Irola e na comunidade de Antares.